A água ionizada é feita à semelhança das 5 fontes do mundo de quem lá vive ultrapassou 100 anos de idade. A água, chamada ideal, terá que ter 5 características. Tem que ser alcalina, antioxidante, hexagonal, remineralizante e consequentemente pura. Através destas experiências vamos perceber tudo aquilo que acabamos de dizer. Vamos começar por ver o que é uma água remineralizante. Temos aqui várias águas que vamos deitar nos copos. Nestes copos temos aqui a água ionizada, temos aqui duas marcas de água engarrafadas, temos aqui a água da torneira. A água da torneira vamos juntar um pouco de sal. Para fazermos a mesma coisa se tivéssemos aqui água salgada. Como dissemos, uma água remineralizante é uma água que tem que estar rica em sais minerais. Através desta experiência vamos perceber o que é que se vai passar em relação à quantidade de minerais que existe numa água, se para nós é benéfica ou não. Começamos aqui com a água salgada e vamos verificar que a lâmpada acende. Depois temos aqui a água das garrafas em que verificamos que esta água não tem qualquer espécie de atividade. A lâmpada não reage, com o seguinte, são águas mortas. E depois chegamos aqui e verificamos que começamos a ter ruz. Ou seja, a água salgada é altamente condutora. As águas engarrafadas não têm sais minerais, logo o nosso sistema nervoso não funciona. A água ionizada, rica em minerais, nos bons minerais foram separados os minerais nefastos. E por conseguinte é uma água que vai fazer com que o nosso organismo fique devidamente hidratado em termos de sais minerais e que haja conexões do nosso cérebro e que os nossos músculos estejam fortes. Nós falamos que uma água deve ser leve, deve ser hexagonal, conseguindo chegar a todos os pontos do nosso organismo. Através desta experiência vamos perceber as diferenças que há nas várias águas. Vamos deitar um pouco de um chá, de uma planta, nas várias águas. Vamos mexer rapidamente e verificamos o seguinte. Com todas as águas que aqui utilizámos, não conseguimos fazer chá. Mas, com a água ionizada, ela é tão leve que entrou na planta que, com o seguinte, conseguimos fazer praticamente chá sem aquecermos a água. Se achasse por estar aqui umas horas, verificávamos que fazíamos chá. Com esta experiência, em que pusemos pequenos tomates dentro de água, vamos agora passar à situação de os lavar. Temos aqui a água ionizada, em que estamos a tentar lavá-los. Temos aqui a água de garrafa, que vamos lavar. Temos aqui a outra água de garrafa e temos aqui a água da torneira, em que também estamos a lavar. Vamos lavar bem aqui com a água da torneira. Estes lavam tudo com a água da torneira. Lavámos melhor aqui um pouco com a água ionizada. Depois de lavarmos estes tomates e nestas águas que acabámos de falar, vamos deitar aqui para os copos, para podermos melhor ver o que é que se está a passar. Nesta água, vê-se que está a baça. Nesta água, pouco ou nada aconteceu. Nesta mesma coisa, como se apercebem, a água ionizada é muito leve. A atidação superficial é muito baixa. Conseguinte entrou nos interstícios do tomate, retirou os agrotóxicos. Através desta operação, podem-se livrar dos agrotóxicos usando água ionizada e percebem que esta água vai chegar a todos os pontos do seu organismo. As outras, por mais que bebam, não se vão hidratar. Uma água deve ser alcalina. Tudo o que se vai passar aqui, passa-se mesmo dentro do nosso organismo. Quando nós somos alcalinos, vamos moler ácidos. Conseguinte, com esta experiência, vamos perceber o que é que se passa na ingestão de uma água. Temos aqui um refrigerante, temos aqui uma água de garrafa, temos aqui a água da torneira e temos aqui a água ionizada, a nossa água ionizada. Vamos deitar gotas de reagente para ver o que é que se passa com estes diversos líquidos que aqui temos. Vamos mexer, como podem ver, a nossa água com pH é bastante interessante. Temos aqui, temos a escala comparativa, temos a água da torneira, que já deu para perceber que é relativa em relação ao pH, mesmo assim é alcalina. Depois temos as águas de garrafa, que normalmente são todas extremamente ácidas e o refrigerante, que se percebeu, que é muitíssimo ácido. Agora vamos ver o que é que acontece ao deitarmos um pouco, por exemplo, do refrigerante nestas águas. Deitando no refrigerante nada acontece, porque já é o refrigerante. Deitando aqui também nada conseguimos ver. Deitando na água da torneira já verificámos que a água ficou descolorada e vamos deitar umas gotinhas apenas na água super alcalina. Deu para perceber que ao ingerirmos apenas um globo de um refrigerante, se quiséssemos compensar a acidez que ele nos provoca, teríamos que ter ingerido 32 copos de água ionizada. Nós no início falámos que uma água deve ser antioxidante. Todos nós andamos preocupados a tomar as antioxidantes. Não há nada mais antioxidante que a água. Podemos dizer que uma água ionizada, feita por uma boa máquina, pode equivaler a cada copo de água, sensivelmente, a 50 a 60 emertivos de antioxidantes. Com esta experiência percebemos muito bem o que é que nos está a acontecer ao organismo. Temos aqui uma água do sul do país, muito famosa, que se agitarmos, verificamos o que é que aconteceu. E aconteceu isto por aqui? Porque dentro deste frasco, em 1 de 10 de 2016, foi colocada a água com um eclipse e uma moeda. Fizemos o mesmo nesta. Volta-se a agitar. Isto é uma água da região da Serra da Estrela. Esta é a água da torneira. Também agitamos e dá para perceber o que é que acontece. E temos aqui a nossa água ionizada, onde está a mesma moeda que se pode ver através da imagem. E o eclipse, praticamente nada aconteceu a esta água, não oxidou, enquanto nas outras. É o que acontece no seu organismo quando bebe um copo de água. Em lugar de se tratar, está-se a óxida.